Tem aquele policial que, além de ser caveira, ele é explosivista. Ele é formado técnico explosivista policial. Quando tu falou da granada de extração, eu fiquei curioso porque eu não faço ideia. Assim, eu vejo, sei lá, no jogo, o cara joga aquelas flechas lá e ele segue, tu perde uma noção. Tu já tomou uma dessa na cara pra saber como é que é? Ou como que é? Não sei, vai com os caras no teste do... Não, toma uma pra tu pelo menos ver como é que é essa bagaça. Não exatamente assim, né? Mas a gente conhece os efeitos das granadas. Não existe uma gama tremenda de possibilidades. Existem as fumígenas, existem aquelas que servem só pra distração de luz e som, como foi o caso que a gente usou nessa ocorrência aqui. Existem aquelas que têm gás, agente lacrimogênio, agente pimenta. Então, tem uma gama de granadas com finalidades diversas. E existe uma outra gama que são os explosivos. Perguntou sobre os explosivos. O explosivo, ele é algo extremamente letal, destrutivo. E aí, todo cuidado é pouco. Pra você ter uma ideia, os explosivistas, que é uma especialidade dentro das operações especiais, os explosivistas, eles têm um lema. Eles dizem assim, que com explosivo só se erra uma vez. Então, é algo que exige muita cautela, muito conhecimento. Nós tivemos um policial aqui do COBRA, do BOPE de Santa Catarina, que se formou no curso técnico explosivista policial no Amazonas agora. Ele ficou três meses fazendo o curso técnico explosivista policial lá no Amazonas. Então, lá eles aprenderam tudo. Desde a física, desde a química, desde os efeitos, os tipos de substância que aquilo envolve, como desativar, como armar, como armadilhar, como desarmadilhar, como que isso pode ser feito, se é protecionamento remoto, se é por rádio, se é por telefone, se é por diversas formas. Então, ele é especialista nisso, explosivista. Eu tenho uma noção, toda operação especiais, todo caveiro, ele tem uma noção de explosivo, de carga principal, carga secundária, como se quebrar o trem de fogo e tal. Mas, é... Eu não sou explosivista. Tem aquele policial que, além de ser caveira, ele é explosivista. Ele é formado técnico explosivista policial. Então, nós temos alguns no nosso batalhão e as ocorrências de grande complexidade, por exemplo, a de Criciúma, né? Que houve um domínio de cidades e tinha uma carga tremenda de explosivo lá. Eu lembro, você falou que você estava passando e olhou para o lado. É. Estava um monte de... Foi uma das maiores ocorrências envolvendo explosivo aqui em Santa Catarina. Aí, o nosso esquadrão de bombas, né? Os caveiras ali, explosivistas, procederam ali com a desativação de todas essas cargas, né? Lavrando um parecer técnico sobre qual era o tipo de explosivo, qual era o tipo de acionamento. Então, é um trabalho bem completo. Não é só brabeza, a gente diz, né? Tem muito intelecto no negócio, tem muita capacidade de raciocínio, né? De cálculos, de... Enfim, é um trabalho bastante complexo que se realiza. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! Até a próxima!